Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar de jornalista paraguaio colocando revelação dentro do Palmeiras, olha que top, a gente tem também Ceará e Palmeiras, é brasileirão, segundo turno, e também rapaziada, a gente não pode deixar de falar, a CBF que ignorou o Palmeiras, ignorou todas as críticas da Leila, da torcida, do campeonato, de todo mundo, e me escala cidadão de Palmeiras e São Paulo, aquele jogo que tirou a gente da Copa do Brasil, meu Deus, carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá, vem comigo, então roda a vinheta! Fala time, como vocês estão rapaziada? Eu estou muito bem, é isso aí, e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo, rapaziada, muito obrigado pela presença de todos, já adiantando o seu like, a sua inscrição, me ajuda demais aqui na casa, valeu mesmo, e para dar aquele recado rápido da paróquia, iniciando esse vídeo muito bem, eu trago aqui para vocês um x-bet, rapaziada, hoje tem jogo do Palmeiras, hoje tem brasileirão, tem muita coisa, e nada melhor do que começar o final de semana, esse sabadou, com uma graninha no bolso, rapaziada, um x-bet é o maior site de apostas esportivas do mundo, que patrocina o Barcelona, o Chelsea e o Liverpool, e eles colocaram aqui o cupom REDE, com esse cupom, qualquer valor no seu primeiro depósito, dobra, muito fácil, colocou o primeiro depósito, qualquer valor, 50 vira 100, 100, 200, 200, 400, e vai indo, até 1.200, ele vai dobrar, olha que top, link no comentário fixado, cupom REDE, copia o cupom, coloca, vai lá, cola, primeiro depósito, duplicou, é isso aí, hoje eu aposto no Palmeiras de novo, apostar no Palmeiras líder do campeonato, né rapaziada, é certeza que você vai ganhar, beleza? Rapaziada, então é o seguinte, eu já queria falar desse jogo, Ceará e Palmeiras, olha só que coincidência, hein, jogo válido aí pela 19ª rodada do Brasileirão, Palmeiras enfrentando o Ceará lá em Fortaleza, no Castelão, é isso, conheço, 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 é bom o estádio, é bom, é bonito, é show de bola, rapaziada, então o Palmeiras ele vai ter praticamente seu time titular aí, o Palmeiras ele tem a mudança, que a gente não vai ter pelo menos ainda, o Rony que está se estabilizando, tentando melhorar aí para a sequência do campeonato brasileiro e para Libertadores para o dia 4 contra o Galo, a gente tem também o retorno, olha só, isso é retorno do Piqueires e do Navarro, rapaziada, retorno do Navarro, tem que ser dito, eu também não concordo com o futebol dele, mas está na equipe, tem que falar, então retorno do Navarro e retorno do Piqueires, muito importante, apesar que o Vanderland, o garoto veio voando, jogando muito bem, ganhou até o melhor da partida, no último jogo contra o Internacional, então cara, melhor ainda, show de bola, a gente tem também aí muitas opções que o Abel vai poder colocar, primeiro jogo a gente não foi bem contra o Ceará dentro do Allianz Parque, a gente perdeu, mas agora é a chance da gente manter essa liderança do segundo turno, seremos, 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 ai meu Deus, que campanha, que campanha, é bom demais ser líder do campeonato, é bom demais essa sensação, sabe, que vai dar certo, que estamos torcendo, que tem mais um jogo importante, ser líder do campeonato, sabe o que é da hora, pessoal? Todo jogo é importante, todo jogo vale 3 pontos, todos os jogos valem, mas para quem é líder do campeonato vale o dobro, cada vitória você se estabiliza, é você colocando o preguinho mais uma vez lá da sua bandeira pendurada de campeão, é pegar e pá, mais um, pá, mais um, pá, mais um, é top demais, é topzera, por isso que eu adoro ser campeão, adoro ser líder do campeonato, segue o líder, segue o líder, pessoal, dando sequência aqui, então eu queria falar do problema que a CBF organizou para essa partida, essa partida é cheia de anúncios, né, então é o seguinte, a CBF ignorou tudo que o Palmeiras questionou, tudo que a Leila questionou, tudo que a torcida do Palmeiras questionou e os erros de arbitragem para colocar para essa partida os assistentes do jogo do São Paulo, do jogo das tricas, que a gente foi roubado dentro do Allianz Parque, aquele assalto dentro do Allianz Parque, então os cidadões são Rafael da Silva, Alves e Michael Stanislaw, Michael Stanislaw, os assistentes daquela partida serão os assistentes dessa partida, onde o árbitro é o Daronco, é sempre figurinha carimbada, a família PCO, que estava no jogo do Cheirinho, que foram afastados, porque não expulsaram, ou não expulsou a Rascaeta e o Gabigol, e Daronco, é Klaus, é sempre os mesmos, sempre os mesmos, bom, isso daí demonstra, na minha opinião, minha opinião que não vale nada, mas é minha opinião, isso daí demonstra que a CBF está para o Palmeiras, está desse jeito, porque se você questiona, você reclama, você fala isso, ah, mas eles não tem nada a ver, carta, não foram eles que erraram, foram os árbitros de vídeo, não importa meu irmão, não tem que colocar nenhum primo deles para a gente lembrar, nem o primo de segundo grau tem que colocar para a gente lembrar, para ele falar, ah, ele é primo do cara que errou lá, não, não é para colocar, tem que ter isso na cabeça, isso daí é para o Palmeiras, porque se a gente reclama, se a gente questiona, a gente fala, a gente fala, a gente fala, a gente vê em canal, o Palmeiras fala, a Leila fala, a gente vai em rede social, os caras vão e me põem um cidadão, pelo amor de Deus, e a gente sabe que, eu também já estou de saco cheio do Daronco, gente, eu vou falar a verdade, é que eu estou de saco cheio de tanto de arbitragem, é tão tendenciosa, os caras erram contra o Palmeiras, aí ajuda o Flamengo, o que ajuda, cara, não adianta falar que não ajuda, é um absurdo isso, olha, eu quero pensar que não tem mutreta, porque eu gosto muito de futebol, eu amo Palmeiras, mas se eu perceber que tem mutreta, ah, rapaz, aí a gente vai ter que vir aqui e jogar tudo no ventilador, é ou não é, é um absurdo isso, bom, pessoal, para o nosso último assunto do nosso sabado, vocês viram, está a claridade, o sol aqui, a luz natural é linda, né, pessoal, é o seguinte, o jornalista paraguaio Bruno Ponte, em conversa com o empresário do Fernando Ollevar, do Serro Portenho, de 18 anos, ele disse que o Palmeiras teve interesse, o jogador foi oferecido para o Palmeiras, garoto de 18 anos, que jogou 18 partidas, tem um gol marcado, custa 5 milhões de reais, gente, é promessa, hein, é promessa, porque é capaz de vir uns aí assistir um scout do jogador, skills, os skills, os skills, os skills no YouTube do jogador, e falar, perna de pau, bagre, pé de rato, os comentários são esses, tá, os comentários são, os termos que o Neto usa, os caras vêm falar aqui, aí os caras reclamam, é, trouxe notícia do Neto, todo mundo assiste, o cara, velho, ninguém quer o quê, eu estou trazendo notícia que vocês assistem, bom, então, o Palmeiras teria interesse no garoto Fernando Ollevar, beleza, rapaziada, o jogador seria para compor a equipe sub-20, sub-20, aonde teve interesse também do Corinthians, e outros clubes brasileiros, e do, e da, aqui do, da América do Sul, é importante o Palmeiras sempre pensar em reforçar o sub-20, ele tem poucos gols, porque jogou pouco, né, aquilo assim, tem 18 jogos, ah, beleza, mas você vai ver no ano 18 jogos, e o cara é novo, então, cara, 18 anos, mais, ó, mais jovem ainda que o Gabriel Verão, olha só que loucura, mais jovem que o Verão, então a gente pode ter mais um menino para compor a base, que mais para frente pode ajudar o Palmeiras, que seja bem analisado, meu irmão, é, Jaiminho, Jaiminho, Toicinho, analisa bem, tá, Anderson Barros, porque a gente já teve aí o menino que foi para o Orlando City, né, e nem foi usado, foi comprado lá na época do Matos, nem usou, e agora foi emprestado, olha só que absurdo, ficou, foi emprestado para o Cruzeiro, foi emprestado para Portugal, voltou Portugal, e agora está em Orlando City, entendeu, então, tem que analisar bem o garoto, ah, vai trazer, traz com intenção de jogar, já mostra, já adianta, já adianta o cidadão para o Abel, já adianta para o português e fala, estão pensando em contratar esse cidadão aqui, o que você acha? Ah, eu acho uma boa, Abel vira e fala, ah, é uma boa, vamos investir, que a gente pode usar no futuro, beleza, olha bem os últimos jogos, olha os 18 jogos, analisa o jogador, põe um olheiro lá, e isso daí também pode ser coisa de empresário falando, o Palmeiras tem interesse, porque o Palmeiras é o maior da América, né, meu irmão, não tem como, beleza, rapaziada, pessoal, muito obrigado pela sua audiência, sua paciência por estar aqui, por fazer parte desse show, like, inscrição, se você não é inscrito, entre em casa, faça parte desse show, e o seu like é muito importante, custa um segundo, um, um segundo, está valendo, um ótimo sábado, avante palestra que hoje tem, e depois voltamos com pós-jogo, muito obrigado pela sua audiência, sua paciência, fa-lhou!